Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo nós vamos falar sobre a síndrome de Anakin Skywalker que é tão presente em Karate Kid Cobra Kai. Se você quer saber mais sobre isso, fica comigo até o final. Agora, sem mais delongas, bora que bora pro vídeo. Como sabemos, Anakin Skywalker foi um grande cavaleiro Jedi que não chegou a se tornar mestre Jedi. Ele era conhecido como o escolhido, aquele que ia trazer equilíbrio para a força. No entanto, acabou se voltando para o lado sombrio da força. Sabemos que Darth Vader é um dos maiores vilões da história do cinema e eu consigo ver traços dele tanto em Karate Kid quanto em Cobra Kai. Vamos lembrar que Star Wars foi citado na quarta temporada de Cobra Kai quando Demitri falou que Robby tinha se voltado para o lado sombrio da força. O Falcão, por sua vez, situou a famosa luta entre Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi que quase levou Anakin à morte. O primeiro a mostrar essa síndrome de Anakin Skywalker foi Daniel LaRusso em Karate Kid 3 quando o Sr. Miyagi não quis treiná-lo para o confronto com Mike Barnes. Na época, Daniel LaRusso não entendia por que o Miyagi não queria treiná-lo e ele acabou indo treinar no Cobra Kai. Vamos lembrar que o Sr. Miyagi não quis treinar o Daniel mesmo sabendo que ele só assinou a inscrição para o torneio porque a sua vida e a de Jessica Andrews estavam em perigo e ele tinha que assinar ou o Mike Barnes e seu capangue iriam puxar as cordas. Depois que a maré subisse, com certeza não ia ficar boas coisas para Jessica e para o Daniel. Muita coisa nesse filme na época parecia muito chata porque o Daniel levou desacerto durante o filme inteiro enquanto o Miyagi depois de ter a sua loja destruída ficava cantando como se nada estivesse acontecendo. Então nesse ponto o Daniel parece bastante com o Anakin porque o Anakin só caiu para o lado sombrio da força porque se sentiu meio que deixado de lado pelos Jedi. E olha que no filme de Star Wars o Anakin pediu muito a ajuda dos Jedi que pareciam com uma soberba muito grande. Do mesmo jeito que o Daniel pediu humildemente para ser treinado pelo Miyagi e o Miyagi parecia que não estava nem aí para isso. Por sorte o Daniel recuperou o equilíbrio no final apesar do trauma e conseguiu vencer o torneio regional de Karate. O segundo a se voltar contra o Sei-Sensei foi justamente o Falcão que foi treinado por Johnny Lawrence desde a primeira temporada. O Falcão já vinha aprontando as suas para se vingar do Miyagi-Do e acabou violando a doutrina de Lawrence que dizia que eles não deveriam trapacear. A primeira vez que isso aconteceu foi justamente no torneio quando ele machucou o Robby King. Depois ele roubou a medalha de honra do Sr. Miyagi e todos os outros Cobra Kai foram castigados para descobrir quem era o traidor. O estopim para a queda do Falcão foi justamente o acidente do Miguel porque o Falcão achou que o seu Sensei tinha se tornado fraco e que o Miguel tinha pago um preço muito alto por demonstrar compaixão. Ao perder a fé em seu Sensei o Falcão passou a seguir os ensinamentos de John Kreese que é uma espécie de Palpatine para o Falcão. Por sorte o Falcão se deu conta dos erros que estava cometendo e acabou entrando para o Miyagi-Do presas de águia e se tornando campeão regional de Karate de 2019. O próximo e o que me lembra mais o Anakin é justamente o Robby King que começou com todo o equilíbrio do Miyagi-Do sendo treinado por Daniel Larusso. Vamos lembrar que no começo o Robby parecia meio perdido antes de encontrar os caminhos do equilíbrio. Daniel cometeu o mesmo erro com o Robby que os Jedi cometeram com o Anakin. A arrogância do Daniel fez com que o Robby ficasse sozinho e caísse para o lado sombrio da força. Vamos lembrar que toda vez que o Daniel pensou que o Robby estava errado ele simplesmente ignorou o garoto e não deixou que ele desse uma palavra para se explicar. E esse sem dúvida foi um dos motivos que despertou a ira do Robby até a quarta temporada. Vamos lembrar que essa versão do Robby é a mais ameaçadora e é a que foi comparada a um Lord Sith pelo Dmitry. Confesso que quando vi o Robby nesse torneio e toda a sua imponência achei que essa versão de Robby King estava invencível e que nem o Falcão nem o Miguel conseguiria vencê-lo naquele momento. Mas e você também gostou do estilo do Robby na quarta temporada de Cobra Kai? Deixe aí nos comentários. Voltando ao assunto, por sorte o Robby também conseguiu perceber que estava indo por um caminho errado e conseguiu voltar para o lado da luz. O último Jedi renegado nunca esteve do lado do Miyagi-Do ou do Presas de Águia. Ele sempre esteve a serviço do Cobra Kai. No entanto, era um bom menino desde o início. Ao entrar para o Cobra Kai, o Kenny passou diretamente para o lado sombrio da força. No entanto, o Kenny também tem características de Anakin porque ele entrou como um bom garoto e acabou sendo corrompido pelo Cobra Kai deixando seu mestre de lado. Como vimos na quinta temporada, o Kenny estava tão corrompido pelo Cobra Kai que acabou deixando o Robby King de lado e ignorou seus pedidos para deixar o Cobra Kai. O Kenny por algum milagre conseguiu vencer o Falcão e também conseguiu acertar o Robby. Apesar de ainda não ter tido seu arco de Jedi renegado concluído, o Kenny acabou deixando o Cobra Kai e seu destino encontra-se em aberto para a sexta temporada da série. Mas qual a sua opinião sobre o Kenny na sexta temporada de Cobra Kai? Ele vai fazer parte do Miyagi do Orpresas de Águia? Ele deve retornar ao Cobra Kai ou ele vai simplesmente se aposentar do Karate? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho